A Assembleia Legislativa promoveu o lançamento de um livro que explica de maneira simples e objetiva as alterações no Código Estadual do Meio Ambiente. A iniciativa foi do advogado e servidor do Parlamento catarinense Armando Agostini, que é mestre em ciências jurídicas e especialista em direito e gestão ambiental. A lei, que faz as alterações no Código, foi aprovada pelos deputados no final do ano passado e sancionada pelo governador no final de janeiro. Muitas vezes, não só para o operador do direito, mas as pessoas que tratam, têm a dificuldade em, de repente, interpretar. E assim foi o objetivo, facilitar com que as pessoas tenham, de uma forma comparativa, didático e bem compreensível, o estudo da lei do Código Ambiental de Santa Catarina. Então, a lei 18.350 de 2022 alterou a lei do Código Ambiental, trazendo bastante novidades no sistema legal ambiental catarinense. A seleção das informações em tópicos, para ajudar a adquirir conhecimento e a memorizar as novas normas, que tornam a lei estadual compatível a outros dispositivos vigentes. Entre os principais pontos de alteração destacados pelo livro, estão os novos parâmetros para instituir a reserva particular de patrimônio natural estadual. As medidas necessárias para instituir o projeto conservacionista araucária, que permite o manejo sustentável para reverter o processo de extinção da espécie. A implantação da licença ambiental por adesão e compromisso, para atividades de pequeno e médio portes, com baixo potencial poluidor ou de degradação. As medidas necessárias para o funcionamento das juntas administrativas regionais, para agilizar e simplificar processos. O programa de conservação e classificação de árvores de tamanho monumental. Além de novos conceitos técnicos e mudanças de terminologia de sigla, como a substituição do termo Fátima por IMA, o novo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. No Código Ambiental havia a palavra de um órgão, Fátima, 71 dispositivos. Na lei 14.675, que são 296 artigos, então mostra que era necessário aprimorar, adequar o texto legal do Código, só na questão da adequação da terminologia das siglas do órgão ambiental. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Onofre Agostini, pai do autor do livro, participou da cerimônia de lançamento da publicação. O atual presidente do parlamento, deputado Moacir Sopelsa, também esteve presente e falou da importância da iniciativa. Eu quero cumprimentar o Armando, ele foi, sem dúvida nenhuma, uma personalidade importantíssima na revisão do Código. Essa revisão é construída com o pleito de muitas pessoas, com pedidos de muitas pessoas, de muitos setores, tentando aperfeiçoar, melhorar e dar oportunidade para mais gente poder se adequar. O lançamento do livro fez parte de um evento que celebrou no parlamento catarinense a Semana do Meio Ambiente. Os participantes também puderam conhecer plantas medicinais e provar lanches veganos à base das chamadas PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Para adquirir o livro Alterações no Código Estadual do Meio Ambiente, é preciso acessar o site da editora Hábitos na internet, que fornece todas as informações sobre a publicação.